Olá galera do YouTube, como todos sabem eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e hoje vou fazer mais um vídeo curto de uma das rodoviárias, numa das pequenas rodoviárias do Espírito Santo estou agora na cidade de Boa Esperança, então partimos desbravar a pequena rodoviária de Boa Esperança que é localizado no centro de Boa Esperança Aquele momento que a moça acabou de chegar de viagem e o cara, não sei se é irmão, se é namorado nem desce do carro para ajudar, nossa quase fechou o vídeo na cabeça da menina, que doideira acredito que é namorado, beijaram na boca, que cara preguiçoso, meu Deus do céu a gente é fiscal da Águia Branca, o motorista perdeu o ponto já, já não conseguiu entrar Ah, eu vi o meu rato fez a fiscal da... acho que eu vi, né, para ele estacionar ali, olha Ficou com medo Ah, mas ele sabe que vocês estão aqui? Não A gente não sabe nada não Vocês estão aqui não Bom, numa ponta tem um bar, na outra ponta tem um bar, ali tem outro bar e tem uma parcelaria e lanchonete e só tem três três boxes de entrada de ônibus As linhas que fazem aqui parece que é a Transfácil e Águia Branca Águia Branca faz Vitória, João Neva, Pinheiras, Montanha, Ponto Belo, Nanuco e Nova Venécia e faz conexão com Belo Horizonte horário de funcionamento, de segunda às seis, das sete às onze e do meio-dia, quarenta às dezesseis e cinquenta, sábado das sete às treze horas e também tem a Transfácil, ela faz Boa Esperança para Sobradinho, São Mateus Boa Esperança, São Mateus e Buguei São São Mateus, São Mateus e São José do Sobrado Buguei agora Tem a pastelaria Na parte de trás tem uma praça linda 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 Andavol Tem uma praça Isso aqui é a parte de trás da rodoviária Tem banheiro? Ah, tem sim Banheiro feminino e banheiro masculino gratuito Voltamos aqui Micro céu Aqui tem um canto do que o sapateiro fica achando sapato com orelhão E E praticamente esta É a rodoviária de Boa Esperança Bem pequenininha, bem no centro de Boa Esperança Na frente tem um restaurante, churrascaria, bom prato Com certeza tem táxis por aqui Deve estar beirando aqui Com certeza tem Toda cidade pequena tem ponto de táxis beirando a rodoviária Então esta É mais uma pequena rodoviária do Espírito Santo Um vídeo rápido, espero que você tenha curtido Foi! Ainda sobre a rodoviária, estava equivocado Aqui tem uma terceira linha que acabou com o Bernardo Que faz a linha de São Mateus A Transfácil tudo leva a crer que ela faz São Mateus e Sobradinho Só isso A Transfácil tudo leva a crer que ela faz São Mateus e Sobradinho Então é isso Eu acho que não tem mais nenhuma informação E a informação Lá é segurança E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.